Cuidado, dê-lhe a mão, Ricardo, onde é que é? Eu sei que me vais bater quando eu chegar aí. Ajuda, Ricardo. Uou, que boa. Pá, e agora? A fazer pinguim já é ou tu? Ai, ai. Então calma, então calma. Vai, Ricardo, vai lá. Se eu largar uma argeneira... Isso é menos pinguim e mais ouça. Posso dizer as neiras, nestas circunstâncias podem dizer as neiras. Chamei o polícia. Chamei o polícia. Nossa, guarda, venha cá ver isto. Venha cá com o detector daquele do irão. Espera. Uhul! É isto? É isso, é isso. Continuando, dê-lhe aí, dê-lhe aí. Isto é muito giro, pá. O belo momento de televisão que está a ser... Por trás? Eu vi, eu vi. Pá, eu vei quanto. Parem. Isto é verduroso, meu. Hã? Que verduroso. O casaco está muito a bom para ir para o lixo. Mostra. Obrigado, António Morato. Morato, manda mais um. Muito giro. Olha, façam lá. Pá, façam qualquer coisa e giro. E tu estás com o cordão nas mãos? Fazes qualquer coisa bonita, exíbe-te. Está lá uma piruetazinha, pelo menos. Isto não nos lisa. Parece. Eu devo estar tão giro. Ai, a nossa personagem anda assim o tempo todo. Ai, vocês estão-nos a imitar, acham bonitos isto. Vocês estão à espera que as pessoas paguem para ver isto, é? Oh, peixe, 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 peixinho, peixinho, peixinho. Oh, peixe, 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 peixe. Tem mais bons pets, não tem mais? Ai, está bom. Não sei o que está a passar. Não consigo pescar nada. Isso é tudo uma questão de confiança, mano. Afinal, quem é bom, é bom. E eu sou bom. Não sou. Claro que sou bom. Eu sou bom, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou. Ai, estou a ficar confuso. Sou bom ou não sou bom? É bom. E pronto, já não é tão um boi. Mas depois ele fica bom. Está bem. Olha, está bem. Foi um momento muito bom. Um aplauso para eles, Anaí. A gordurinha. A gordurinha. A gordurinha.